Tá bom? Olha, eu estou hoje aqui com o meu amigo Júlio, é Ribamar Galvão, que não esteve aqui na segunda-feira passada porque estava cumprindo projetos de deixar as pessoas mais felizes e mais saudáveis. Mas ele hoje está de volta, Ribamar Galvão, mostra para o povo do Maranhão, do Brasil e do mundo o que você deve fazer para você ficar feliz e rindo a tua vida inteira. Joga no ar, vamos lá, vai lá, entra. Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Vamos pela segunda-feira aqui, trazendo a minha dica de saúde. Eu vim tirar aqui algum equívoco que as pessoas cometeram perguntando para mim sobre a osteopatia, se é uma metodologia de treinamento, como na matéria que eu fiz aqui. Não é isso. A osteopatia é um tratamento feito pelo fisioterapeuta que somado com o treinamento você tem uma evolução. Por quê? Porque a osteopatia, ela faz todo um trabalho de realinhamento com o músculo esquelético em você, você faz com que você tenha, se você tiver algum desvio na sua coluna, se você tiver algum tipo de encurtamento, a osteopatia, o osteopato, o fisioterapeuta vai te realinhar com o caso do Dr. Wendel. Eu faço a minha preparação já associada com a osteopatia, com o Dr. Wendel e tem esses resultados. Então, a série de treinamento fica comigo. O educador físico, a metodologia de séries é diferente. A osteopatia é uma especialização do fisioterapeuta que faz com que você se realinhe para fazer a atividade física melhor ainda. que às vezes você tem acurtamento e você não consegue desenvolver. Então, esse foi o equipe que vocês fizeram aí e eu estou aqui explicando para vocês a diferença. A osteopatia não é uma metodologia de treinamento e sim um tratamento feito pelo fisioterapeuta. E Zé Cirilo, na segunda-feira passada eu me ausentei porque estava lá assinando o contrato com a galera lá de Vitorino Freire. Vai ter o primeiro workshop de Vitorino Freire de musculação comigo e o Minotauro. Agradecer o Júlio Noronha, o Natalho Lima, as pessoas responsáveis por esse evento. Eu vou estar dando aqui algumas informações do que é esse evento, como que vai se fazer as inscrições. O pessoal ali do Maranhão todo, do Brasil, quiser participar desse curso, esse workshop, pode entrar em detalhes aqui comigo. Eu vou estar explicando. Agradecer meus patrocinadores aqui, a Dimensão, a São Patrício, a Farmapel, a Bioleza. As pessoas têm contribuído comigo para as competições. Zé Cirilo, eu vim trazer semana que vem uma matéria interessante com a Luciana Mota, uma atleta nossa, personal trainer, que se lascou para o Arnold Classic, eu vim fazer esse bate-papo gostoso com vocês. E querem mandar as maiores informações no meu e-mail, ribamagalvãofisiculturista, arroba lotimeio.com, tem o meu Instagram também aí, ribamagalvão. E segunda-feira, mais dicas do Ribamagalvão para vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus.